eu to estragando o videozinho da menina ta estragando mesmo ta estragando mesmo Fala galera sejam bem vindos a mais um video nesse canal não canal ai eu não quero gravar 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 não olha aqui tu não vai mostrar isso ai vou mostrar ai 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 escangalharam meu dedo ai eu tenho que andar de bandofa eu to com dor de cabeça to tomando remédio para essa porcaria aqui porque eu fui fazer minha unha e escangalharam meu dedo eu to ruim cara eu to ruim eu não quero gravar eu não quero 150 mil pessoas te esperando compra um coratinho para mim pode ser então vai no porta malas que eu vou grava um video carrega um video carrega um video carrega um video dormindo a blogueirinha a blogueirinha a blogueirinha fica com vergonha da fisquenta oh é o seguinte bolou? vou brincar de atirar bolinhas eu não sei o que eu vou gravar oh gente é o seguinte vou fazer uma coisa vamos ver se eu consigo acertar a câmera ai minha cara filha da mãe minha cara filha da mãe não sai fora não sai fora sai fora sai fora porra acertando a mãe acertando na tua mãe agora é sério é o seguinte mostra que eu arranhei meu carro tu arranhou mesmo? eu arranhei meu carro uma pedra grudada e eu arranhei o carro ai sabe o que eu vou fazer depois? vou botar a culpa no gato aham eu sou dessas é o seguinte gente eu vou mostrar eu to triste porque meu dedo ta escangalhado eu tenho que passar o dia de pantufa eu tenho que sair de pantufa vou ter que ir pro mercado hoje pantufa e outra roubaram meu fusca roubaram teu fusca roubaram você não viu o video do Jonathan ontem? que roubaram meu fusca? hum eu pedi ajuda pra arrumar o fusca milhões de vezes e o Jonathan o que ele fez? ó cagava ai agora ele inventou que ele vai sair com o fusca nossa ai ele tá andando por aí de fusca dai nunca dava pra arrumar o fusca e ai agora o fusca cadê o fusca? ai eu falei amor o fusca é meu não o fusca não é teu o fusca agora é meu tá mas e onde é que ele botou esse fusca? eu acho que tá inflamando meu pezinho deslumentando meu pezinho tá mas ai não da pra ir buscar aquele fusca lá? ele já tirou o fusca lá do pai o pai já me mandou mensagem tá mas e tá aonde que não levou pra casa? aonde esse fusca? então eu vim olhar aqui no terrão e aqui no terrão não tá aqui eles não tão então eu tenho quase certeza que eles estão na speed só que assim ó eu tenho que ir bem quietinha e deixar o carro estacionado lá atrás e entrar só porque assim primeiro galera eu tenho que estudar o terreno porque se o fusca tá na speed eu vou ter que entendeu? me infiltrar de modo invisível pra poder tirar o fusca de lá porque eles não vão me ele não vai me entregar o fusca senão ele já tinha levado o fusca pra casa e se ele não me levar o fusca pra casa é porque ele não quer me deixar usar o fusca só que o fusca é meu por direito é meu e se ele ver que tu estiver lá ele vai esconder eu vou lá na speed ver se ele tá lá eu tenho quase certeza galera que ele tá lá na speed e assim eu quero o meu fusca de volta o fusca é meu se ele não me devolver o fusca sabe o que eu vou fazer? hum me aguarde o que? e começou a chover e o carro tá limpinho e começou a chover o carro tá limpinho tá pingando perro de vez passou o dia inteiro lavando o carro ontem quase morreu lavando o carro ontem antes da chuva hoje não é teu dia cara eu lavei eu molho meu carro antes da chuva eu molho meu carro antes da chuva porque eu fui eu que ia escolar ai meu pai tá doendo ai meu pai que tá moelhando e para de chover e para de chover e para de chover e para de chacanagem tá na cara e tá engrossando e tá engrossando e tá engrossando tá engrossando a chuva abre abre eu tô com o celular tudo aqui no bolso abre vamos Jana abre tá começando a chover ô Jana filho da puta né cara abre essa porra abre esse porta mala abre abre ô Jana ô Jana tá começando a chover ô Jana tá começando a chover abre 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 o vidro sabe que você me ajudou a lavar o carro ai viu eu sou bonzinho vamos lá ver se nós acha meu filho nossa eu acho que eu estraguei os stories tudo da blogueirinha eu acho também ah tô nem aí tô com a brina andando todo mundo estraga meus stories todo mundo estraga meus vídeos meus stories o pico é meu cheguei primeiro mentira que ela acaba aqui patentear aqui ela tá com o cabelo e foi embora também junto olha o se revoltou e foi embora olha a pilota de fuga olha eu a peca te peca eu botei o cinto ô Jana não botei o cinto nossa mas é lógico vai que tu capota qual com o medinho eu botei o corso ai já era e foi contra mão eu não quis fazer pega com a youtuber acho que eu vou tomar um deck desliga desliga cara precisa de luz pra iluminar o céu deu? mas vamos gravar agora desliga isso ai tchau galera já chegamos na speed por que eu to falando baixinho é verdade ai que doido esse idiota ai eu não consigo nem pisar no freio a gente tem problema o que eles vão fazer aqui uma casinha pra mim será? nossa é verdade eu vou pedir arrego ai eu quero sair da minha casa rapaz se o janta vai vir morar aqui to cansada de me incomodar com aquele povo o janta vai vir morar aqui ó seguinte mandando de saco mal ah você viu no carro do jack? é tu escutou o barulho? ah então eles to aqui eu ouvi o eu ouvi o camaro porque eu vi o camaro o camaro ta ai então eles to ai ah não me diga ah não alguém ta com o carro dele né as vezes o jorge fica ah ele não da o carro o jorge já assim o jorge se duplicou ele fica com a ranger com o camaro as vezes o jorge porque eu já to querendo o coro do do jorge do que anda com a ranger pra cima e pra baixo eu to com saudade de andar com a braba todo mundo sabe o quanto eu gosto daquele carro e o janta não emprestou pro jorge e não volta mais o janta ta fazendo drift com o camaro é o jorge ta ou é o janta não é o janta o janta aprendeu a fazer drift zerinho olha o carro do vini olha o carro do vini será que é conhece de longe é sim é o audi dele mesmo ah então eles to aqui será que o meu fusca ta aqui então o meu fusca ta aqui o janta ta aqui o janta não sai mais daqui será que eles amanhã se eu for lá por cima eles vão se bem que o janta não reconhece meu carro a gente passou do lado dele aquela hora lá ele não viu o jorge viu mas o jorge espiável percebe então eu vou dar régua e estacionar aqui atrás do carro do jack uuuu ai meu deus vai brincando que o meu hb20 não faz vamos fazer drift com o meu hb20 será que dá é só fazer ah o jorge anda com o hb20 na copa é só fazer igual o bagulho do que tem que fazer pros carros fazer drift a gente tem que soldar o eixo não sei do que ali que dai faz as rodas fazer assim o eixo não sei do que é nas rodas tem o nas rodas tem não precisa não tem vento hoje não mas mas tem pro carro passequinho né não ta igual do jack o jack ta mais pra frente do que o meu ainda o carro atrás onde tem as rodas sim ele tem um eixo ali no meio né sim que ele é oco que faz trabalhar as rodas não é sim então se tu soldar ali o miolo que é oco ai ele faz as duas rodas trabalhar junto que é o que faz os carros de drift que é o que faz os carros que tem tração traseira que dai ele entendeu as duas rodas rodam junto que faz o bagulho então dai solda o bagulho ali no meio e dai faz as duas rodas junto e onde é que você aprendeu isso? eu tenho que colocar o vestigo e tudo vestigar achas já dou eu to pesquisando porque eu vou transformar o meu HB20 num carro fantástico ele não é HB monstro tem que deixar ele monstro e não é caro pra fazer isso tá não só um outro HB20 vale não não é uns uns 3,4 mil pra fazer isso não é caro é uns 3,4 mil pra deixar o carro claro que dá fio só que eu tenho que deixar ele mais forte né é porque ele não vai rodar vou mexer no motor tem que deixar ele um pouquinho mais forte então tu ta querendo entrar pro mundo do drift é uma panha também cara trave o carro o que que é um pontinho rosa no meio das coisas? a Juna vem de pantufa ainda o que é um pontinho rosa? é eu então tipo não me deixa eles me ver então querida não sai de casa? parou o camaro lá só vão até ali pra ver se eu acho meu fio corre corre janela corre janela se tiver que me dar fuga se tiver que dar fuga olha eu te deixo pra trás? o que é isso? o que é isso? o jeito dela andando o pontinho rosa tem que se camuflar em algum lugar como é que vão me camuflar de rosa? eu não sei tem que dar um jeito não tem nada rosa pra gente se camuflar e eu sei né ai ta possuindo rássico vini Se agacha também a boca dele Estou agachado Ai, eles estão lá no fundo Olha, quase botei a cabeça na pedra Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ai Meu, que susto Que eu levei Olha o áudio do Vini, Vini Mil quase pegou nós Eu acho que não Não é ele que está gravando É ele? É ele que está gravando Caraca, que susto que eu levei Nossa, a frente Ali dá pra dar a volta Que susto Não dá como a Flábia Estou mais disfarçada, sabe? Tá, quase não dá pra ver Ai, vou embola aqui Ai, ai Agora não dá pra ver Ah, não dá O que foi? Estava quase Poxa Eu tenho que cuidar Que dá pra dar a volta Tá toda manca Ai, o Tito está doendo de uma E não vai conseguir ver nada Juna, não vai conseguir ver nada Ai Eles estão gravando Estão gravando Ai, meu Deus Deu treta Deu treta Ui, não dá ainda Meu Deus Deu treta E agora O Fusca não está ali O que interessa O Fusca não está ali Ó, o que vai passar aqui O Fusca não está ali Nem consegui ver O Fusca não está ali, né? Não vi Eu vi que deu treta Calma O que se ele voltar lá pra cima? Não, não está ali O que que deu lá? Calma Estou tentando ver o que que deu lá O que vai ter que ver? Estou tentando ver o que que aconteceu Aconteceu alguma coisa Estou calmado lá O Fusca não está aqui Não está Pode estar dentro do box Só se o Fusca É isso que eu ia dizer Só se o Fusca Dá pezinho Dá pezinho Se o Fusca estiver Dentro do box Mas como é que vai entrar lá? Não sei Ajuda aí Ah, se vira Eu que estou com o pé machucado Eu quebrei meu nariz Eu quebrei meu nariz Certo, Tom Ai, eu quebrei meu nariz Ele quase quebrou o nariz Quem que é aquele ali? Ele se fodeu Senta, faz de conta que nós estamos só conversando Ai, meu dedo Está doendo tanto Tu não tem noção Tu viu lá? Tu viu? Ai, meu dedo Ai, meu dedo Opa Esse cara da obra Ai, meu Deus Vem outro por lá Olha a segurança Ai, meu dedo Não, desceu, desceu, desceu Mateus Como é que eu vou ver? Não tem como eu ir lá E ver se o meu Fusca está dentro do 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 galpão Do Jorge Eles são tudo lá, ó E o galpão deve estar fechado Mil milhão de anos depois Bom, galera É o seguinte Ai, ai, ai Nós estamos aqui, ó Mó tempão É E tipo, eles não saem de lá E o box é bem lá onde está Na frente do camar Não tem como a gente chegar lá Sem eles verem E se eu for lá Vai dar ruim Porque nós já está discutindo um monte E por causa do Fusca Então se eu for lá Vai dar ruim Ele não vai deixar Pegar o Fusca do mesmo jeito Entendeu? Ele não vai querer abrir o galpão Para eu ver se o Fusca está lá ou não Aí que ele não vai abrir Aí que ele não vai abrir Então o que eu vou fazer? Eu vou continuar soldando mais um Vou continuar sondando mais um pouco Hoje ele vai chegar em casa à noite Eu vou tentar conversar com ele de novo Vamos ver se eu consigo pegar o Fusca Pelo menos a chave Ele me dizer onde é que está Se eu conseguir arrancar Pelo menos aonde é que está o Fusca Melhor A gente vai bolar uma estratégia Para Pegar de volta Roubar meu próprio Fusca Roubar meu próprio Fusca Vou roubar meu próprio Fusca A saga do Fusca continua Passou um mini rei que ela Está se escondendo Será que ele não viu? Não, ele está se escondendo de alguém Não viu não Nem olhou Ele escondeu alguma coisa ali Ele escondeu alguma coisa Indo daquele lixeiro Ele está se escondendo de alguém Falei de você Está se escondendo? Ele botou alguma coisa Indo do lixeiro lá E está se escondendo Vamos embora Matheus Vamos pelo outro lado Vamos pelo outro lado Vamos pelo outro lado Vamos lá